Uma de bailão pra todo mundo curtir, hein? Chorou a gaita, começou a batucada A pessoa só pegou um pouco e o povo aplaudiu Esse balanço da Santora animado Tradição anda levada com a cara do Brasil Mas que doideira, chega a levantar poeira Quando o vôlei balança tem que parar de dançar Não pega, pega na cintura do alenino Rala, rala, gole, gole até a festa acabar Chora a gaita, vamos balançar É batucada, vamos balançar Dessa maneira Vamos balançar, balançar, balançar Chora a gaita, vamos balançar É batucada, vamos balançar Dessa maneira Vamos balançar, balançar, balançar Chora a gaita Mas que doideira, chega a levantar poeira Quando o vôlei balançar Liga, para de dançar Não pega, pega na cintura da menina Rala, rala, gole, gole até a festa acabar Chora a gaita, vamos balançar Balançar, balançar, balançar Chora a gaita, vamos balançar É batucada, vamos balançar Dessa maneira Vamos balançar, balançar, balançar Balançar, balançar Chora a gaita, vamos balançar É batucada, vamos balançar Dessa maneira Vamos balançar, balançar, balançar Estava pensando em você E resolvi te ligar Não sei se você vai lembrar Mas foi na noite passada Que comecei a me apaixonar Os teus olhos me olhavam a rodar pelo salão O teu corpo nos meus braços me enchia de emoção Preidinha, tua beleza conquistou esse peão Então me apaixonei, por isso eu te liguei Puxa essa gaita, gaiteiro Eu quero dançar com essa menina Peuzinha tem goza que me fascina Tens o perfume da flor Puxa essa gaita, gaiteiro Eu quero dançar com essa menina Peuzinha tem goza que me fascina Eu vou te ligar Para conquistar o seu amor Os teus olhos me olhavam a rodar pelo salão O teu corpo nos meus braços me enchia de emoção Preidinha, tua beleza conquistou esse peão Então me apaixonei Então me apaixonei, por isso eu te liguei Puxa essa gaita, gaiteiro Eu quero dançar com essa menina Puxa essa gaita, gaita, gaiteiro Puxa essa gaita, gaiteiro Eu quero dançar com essa menina Puxa essa gaita, gaiteiro Puxa essa gaita, gaiteiro Eu vou te ligar Para conquistar o seu amor Puxa essa gaita, gaiteiro E puxa essa gaita, gaiteiro Puxa essa gaita, gaiteiro Sai do chão! 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 Sai do chão!